Fala aí rapaziada, é tanta mentira mano, eu sei que eu falei que eu não ia fazer vídeo envolvendo em treta, que eu não ia dar ibope pra essa pessoa Mas é tanto ataque a minha pessoa, é tanta mentira, é tanta difamação e eu sim podendo provar, entendeu? Eu resolvi então sim, vou provar aqui e vou desmascarar mais um mentiroso aí, entendeu? É, só pra deixar claro, eu nunca fiz vídeo metendo pau em ninguém, o único vídeo que eu fiz falando dele foi um vídeo em que a gente tava fazendo o campeonato WMC Aí a live do Nice caiu, ele abriu uma live pra zoar que a live do Nice caiu, aí eu fiz um vídeo falando, porra cara, assim que você quer incentivar o competitivo E eu quero deixar claro pra esses caras aí, que vocês tinham que ter o mínimo de respeito pelo que a gente já fez pelo jogo Eu não faço vidinho não mano, é que eu tô lutando pelo competitivo que você joga no jogo, já tem mais de dois anos Se hoje tem alguma coisa aqui, provavelmente foi porque a gente conseguiu manter alguma coisa durante todo esse tempo aí, beleza? Então se vocês não gostam de mim, beleza, mas vocês tinham que ter o mínimo de respeito aí, ó Eu faço vídeos ajudando as pessoas que estão novatas, trazendo novas pessoas pro jogo Hoje o nosso canal é o canal que mais tem visualização de Warface Então muitas pessoas vêm jogar o jogo aí, ó, que o jogo que pra vocês é bom Porque a gente tá trazendo as pessoas novatas pra jogar aí, beleza? Se você quiser fazer vídeo falando merda de mim Falando que eu sou ruim Metendo louco no meu clã aqui Pode fazer à vontade, mas faça isso em cima de verdade, beleza, cara? Em cima de verdade Você postou um vídeo aqui ganhando da gente Ganhou da gente aqui Da Destination e o CF inteiro meteu o pau em mim Ficou metendo o pau em mim, falando um monte de merda em mim e me desmerecendo Eu não entendi o motivo Mas diz você que falou que Ah, que o respeito é pra quem tem, respeito é pra ser respeitado Ironia eu trato com ironia Você falou que Que eu não passava Ele falou que nós não passava das quartas Eu falei, cara Na moral, mano Aí agora esse CF que você postou hoje aí Zoando mais ainda Você pegou E... E aqui tá o motivo Você botou 7,48 e 8,28 Vou deixar o motivo pelo que você tá me zoando, né? Vamos escutar aqui, ó Não, eu tô puto Ele veio falar merda na... Nem achando que eu ia deixar passar Se ele falou merda, vocês fizeram alguma coisa, velho Não, a gente tava jogando o CF Aí ele tinha gravado lá o bagulho Boa, ó, Piro Tinha gravado o bagulho do... Do clã do Relo Do clã do Relo Aquele clã Relo a Ratazana, tá ligado? Aí a gente jogou o CF e ganhou E o Shox falou assim Nossa, pena que tá na base o retardado Pena que o Relo não tá aqui pra gravar Aí ele virou e falou assim, ó Cala a boca, vocês nunca chegaram numa... Nunca passaram numa as quartas de final, velho Tipo, o Italian falando isso Quem que é Italian no jogo, velho? Só porque faz vídeo essa bosta aí Então, brothers Cê me respeita, cara Não só faço vídeo não, mano Eu faço... Eu fiz vários campeonatos que você jogou Eu ajudei a construir esse competitivo Que você tá jogando, beleza? E trago gente pra jogar esse jogo aqui Sabe por que que acontece? Os caras ficam zoando nós Ficam botando nós pra baixo Ficam zoando, zoando, zoando E eles não tem nem moral pra zoar Porque todas as vezes, até então Até esse dia que eu tinha enfrentado o Relo De campeonato, eu tinha ganhado Foram duas ou três vezes, se eu não me engano Eu tinha ganhado E nem por isso Eu nunca fiz vídeo me achando Nunca fiz vídeo menosprezando ele Falando que perdeu pra clã Que eles tanto falam clã de rank e clã de boot Falei, é que perdeu pro clã de boot Tá aqui, ó Primeira vez que eu fui Consegui um terceiro lugar do WMC Foi em cima do clã que ele tava A gente ganhou o terceiro lugar aí E nem por isso, cara Eu fico Fico me achando Bambambam não, velho Os caras são bons, sim A line dos caras é top Mas Falta humildade, pô Os caras se acham demais, maluco É a primeira vez que eu ganhei Terceiro lugar em cima deles Essa aqui foi um campeonato A gente tava com a line Com o Katatal e tudo mais A gente ganhou esse daqui também A line que tava Eu de médico sozinho, tava ele A line era da Dragonfire Aí vocês podem ver aí Mas isso, cara Isso daí é jogo, mano Isso daí não Entendeu? Eu tô mostrando aqui pra vocês Pra vocês entenderem Por que os caras odeiam nós aí E os caras não tem nem moral Pra falar de nós E fica aí, ó Metendo pau, zoando Os caras conhecem todas as nossas falas, né Vê tantos nossos vídeos aí Que eu fico zoando O senhor Dragonmib aí Os caras tem tanta mania de falar assim, ó Quem é Itália? Quem é fulano? Quem é ciclano? Os caras enchem a boca pra falar Os caras se acham superiores, né Então eu vou te falar Quem que eu sou aqui, meu brother Eu chamo o Lucas Na minha vida aqui Eu tenho 19 anos Hoje eu estudo Nas melhores faculdades federais Do Brasil Entendeu? Faço um curso bacana Engenharia mecânica Curso muito difícil Saí de casa com 14 anos Moro fora desses 14 anos Tô sem me virar muito bem Tenho minha família Minha família Graças a Deus tá comigo aí É uma família ótima Tenho saúde Não tenho vergonha da minha aparência Igual muitos acham que eu tenho Não tenho vergonha Eu Quanto ao meu físico Me acho muito bem É Tenho vida social Quem me conhece Tem um pessoal que me segue no Instagram Vê que eu viajo Que eu faço coisas bacanas Entendeu? Tô num pôr de mal com a vida No jogo No jogo Eu construí um clã do zero Hoje o nosso clã tá no primeiro No ranking global A gente quebrou o paradigma aí De clã de ranking Tem que ser clã de corpo E clã de forfante Hoje o nosso canal É o canal que tem mais visualizações A gente voou a face no jogo A gente já construiu um competitivo aqui O WMC Que atingiu mil pessoas Assistindo visualizações Sem divulgação da level up Coisa que até hoje A classificadora não conseguiu E eu tenho muito orgulho Hoje do meu clã Que não são só 50 pessoas Tem FD Academy Tem a galera da best quest Nós temos Várias pessoas aí Que assistem o canal Estão juntos com a gente aí Ó Moderadores que nos ajudam Pessoas que fazem as thumbnails Pessoas que compartilham nossos vídeos Então nós temos Grandes pessoas Que nos acompanham aí Então eu tenho muito orgulho De tudo que eu conquistei Então Uma coisa que eu falo pra você Se vão glorificar Você não precisa Menosprezar os outros Isso aí é coisa de gente fraca Coisa de quem não conseguiu Construir nada Entendeu É só você olhar pra trás E ver toda a dificuldade Que você passou Tudo que você foi construindo aos poucos Então você não precisa Menosprezar ninguém Pra aumentar seu ego não Então esse aí sou eu Então vou deixar Eu já falei demais Vou deixar o vídeo pra você Ah Só antes que eu me esqueça Senhor Dragomib aí Falou tanto aí Criou essa confusão toda aí Tentou entrar no clã aqui Não conseguiu entrar Não sei né mano Vai ver recalque né Vai ver Ficou gritando um caveira Lá no vídeo zoação Vai ver Porque era vontade de gritar de verdade Não conseguiu Sem vontade de gritar de verdade Então um forte abraço pra você Meu amigo Dragomib Eu não vou fazer o mesmo erro Que vocês fizeram com a gente Não que vocês falaram Que a gente era boot Ficaram zoando tanta gente Aí não A gente sim Eu acho a line de vocês Muito boa Vocês tem condição sim De classificar De ser entre os melhores Mas vocês tem que mudar Essa mentalidade aí Porque Por isso que eu trouxe Pra Killing Spree mano Se não for a gente conseguir Eu quero que a Killing Spree consiga Porque aqueles caras Representa Esses caras sim Ajudam na evolução Ajudam muito na nossa evolução E Eu acho competitivo Tinha que ser sim É Tem que ter mais respeito aí E o pessoal fala assim Ah Itália Mas você deu chat lá também Sim Eu dei chat sim Depois de ficar Mais de um mês aí Escutando Piadinha em live dos caras Ficar mais de um mês Escutando os caras Falando que a gente era boot Fiquei Fiquei Os caras ganham Vem tirar onda com a gente Então eu fiquei segurando Um mês sim mano E os caras ganham A gente não tava num bom dia Tava puta E falei Vocês querem zoar a gente Mas três vezes que eu peguei Nesses campeonatos Eu ganhei Falei isso aí E ninguém aqui tem sangue de barata não mano Aí vem agora aqui Depois de um mês Tem mais de um mês Que aconteceu esse caso Vem fazer esse alvoroço todo aí Metendo um pau Como se eu Eu tivesse provocado alguém Ha ha Meu filho Me ajuda aí né Me ajuda aí Ainda bem que a mentira tem perna curta Eu agradeço aí A Isso aí Eu aprendi desde cedo aí No canal Porque o O sucesso O seu crescimento Atrapalha Atrapalha e incomoda os outros Então é muito bom Você deixar as coisas guardadas ali Pra se defender Então eu tenho O Que eu vou postar pra vocês aqui É isso aqui Que eu puxei aqui Um minuto aqui No modo sombra finalzinho O final do CF E gravei o CF inteiro aqui O próximo Mas quem começou a provocar Quem cutucou ali A onça ali Que tava quieta ali Não foi a gente não Tá bom E quem assiste as lives dele Sabe que ele falou aí Fala que é doido Pra dar pau De nós Que é dar pau Na fantasy Itália é boot Então tá bom Então tá bom Meu irmão Não precisa de ficar te xingando Não Tá aí o vídeo Aí ó Vocês vão dois ainda Ah Não tem diferença Dois ou um Pequeno glitch aqui ó Tem mais dois Na esquerda lá Vai vir um costa Demora demais Ah lógico que vai ter costa Ah lógico que vai ter costa Veado Veado Pô É Não é meu lugar Pro major E o artigo Ai ai O major não veio Ah tá lá em cima Ah mano Lixo Mano Agora é esse cara Oss Ah Ai ai Ó mas já Entrei Acabou Aqui Tá aqui Daqui De preferência O artista Da Line Johnson Para Nossa Nossa Ah tô ligando Pra escola Tô zangado aqui Chamou o tiz aí Tô quitando Cheguei mais Já É o artista Acabou aqui É Vai dar um belo vídeo né Chat off Agora é chat off né Pão no cu do caralho Que acontece Mano Os caras é muito trouxa Véi Fico se achando Se acha demais Só só Deus Mano Dá um ódio Nossa cara Mano E esses bosta Não pode falar nada Porque as três vezes Que eu peguei Esse filha da puta No campo Ganhei as três Mano Trouxa do caralho Véi Ih pelo jeito É a line do choque Certeza Não mano Nós tava de boa Os cara ganhou aqui Mano Nós tava Fizemos um linezinho Aqui na hora Pra jogar Os cara vim zoar Mano Dá pronta aí Pessoal Não Dá chat Mas não Dá chat Mas não Concentra aí Não Falou nada Não Se concentra aí Vamos brincar agora Com a line aqui Agora Então Não O choque Está de boa Negócio Esse trouxa Complexo de Deus O cara ali Mano Os cara é assim Eles batem em linezinha Do clã Quando é Line aleatória Sempre quando a gente Teve line treinado Os cara sempre levou pau Fiz live Levou pau Tá não Vambora Boa Dá chat Mas não Deixa pra lá O cara Mexendo com o nego Quieto aí Vai tomar no cu Também Só Foda que O Ortiz Não pegou Ortiz Pega a bomba E vem pelo muro Mudou É Pega a bomba Cadê o maninho Cadê o maninho Muro Aqui ó Me pegou Recuou Entrou bomb Dentro do bomb Tem outro Dá pra combar Granada Não Joga o jogo Deixa os cara Não tem provocação Não Fazer granada Pessoal Fazer mil Granada Não É dentro do bomb Tem granada Já Vamos esperar Pessoal Eles tem smoke Tancou um fuzil Cara Tô tancando Ah não Cara Eu Na frente da dobo Dentro do bomb Caído Pega a bomba Pega a bomba Pega a bomba Pega a bomba Tem bomba Pega a bomba Deve 4 não Pessoal Joga o nosso jogo Não faz isso não Joga o nosso jogo Na moral Nós é trouxa Igual os caras Não Mesma coisa Mas que uma Acha Pega a bomba Aham Fazer aquela Acha Tentar chegar primeiro Que ele Eles vão tacar Smoke Pra trampar Nossa visão Tem que se jogar Na paciência É porque os caras Tancando tudo Dei 2 tiros Os 2 Tancou Quer fazer granada Dentro do bomb Dentro do bomb Lá na 3D Faz a fumaça Derrite Derrite não Bora 3D Dentro do bomb Boa 3D Ai tomei Dentro do bomb Médico 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 Rodada Perdida O inimigo Fulano Subia Não subia Mano Você morreu Pra onde Allabody Vai lá de novo Início da rodada Bomba adquirida Tivésse matado Tivésse matado O fusel O fusel Mais rápido O meu Pinei ele Também É Foda que deu ele Deu até A porta Fica mais recuado Tô Já vi das debatas Sei lá Mano Vou ter que descer Desce aí Pega Pega De novo Vem aqui Deboca Faz Tem no muro Tem no muro Na esquerda Aqui Gabriel Vamo pegar Na granada Esquerda 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 Porra Tem muro Consegue não Mano Faz granada Aqui embaixo Se você conseguir É o debauc Você foi Ele saiu O cara Entrou bom Na minha frente Aqui Não pegou Boa Acho que Tem mais Vai ter mais Bom Aí Mano Mas você O choque Sebrou toda onde Véi Perdemos a rodada Não Smoke Na frente Do bom É De cima Smoke Cara Vamos lá De novo Terra É porque Você tá errando Smoke Mano Eu te desci Caralho Taca smoke Da onde Fica mais recuado Aí Eu posso acertar a granada Na fresta Cuidado Vai começar a vir em costas Tem double Beleza Só escutando Muro Muro Pode tentar vir marcar o muro toda hora Peguei costas Muro aqui Pega saia Hum Pegou Vou descer Vou descer Tem dois Faz isso não Calma Correu Cuidado com a granada Dá pra arraissar Vai lá Ganhamos o corpo Já resta e vira Pô Puta merda Que coisa Matisse Vai Bora Vai Mas eu tenho que subir lá Nevei Dá o correr pro cara Posso ir virando Com a manhã Então De volta Ah ali não vai dar pra arraissar Cara Mas eu vou trocar Senão você me arraissar Olha isso Tá onde? Tá onde? Tá feira Vai 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 Ressa Ressa Calma 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 Maninho Pessoa o bomb Vamos lá Ressa o debox Ah o Gabriel Tá aqui na rua Não vai derrubar Vai nada Mano antes que ele resta Tem muito cor pra arraissar Demorou demais pra ir Não Demorou demais pra ir Né Véi Esperou arraissar Eu não achei que você é mano Não Não velho Vai ficar arraissar Pô Que bom que você morreu Ficou que tinha mais Caravagem Vamos lá Calma Maninho Ali em cima Você éterrando Tiro muito fácil Os caras estão subindo Ali na casa De ser entrado direto Só pega o cara Retão Ali Ah Mas ali você consegue Vamos embora Tá aqui Tá aqui Tá aqui Peguei Agora eu peguei Tá aqui Tá aqui Seta os granados Seta os granados no bomb Véi Vai ter médico Não precisa fumaçar Mas não Nossa Tá com dois snipes Pé galerinha Peguei 3D Fumaça tanto não Véi Caralho Tira na frente da double Tira na frente da double Eu acho Espera a fumaça baixar agora Não precisa entrar bomba Você também não Olha lá Rua Rua Bomba Bomba Pessoal Só cerca ele Boa 3D Dá a volta lá E crava daí Debux Não planta não Vou fazer fake aqui Vou fazer fake só Precisa não Precisa não Olha ele aí Caralho Ai Deveu Na minha tela Acertei Céu céu Trabalhar junto Galera Caralho Eu fiz um fake já Pelo Chegar em mim Labores Até ficar junto Deixa baixo Deixa eles falarem sozinhos Peguei na 2 aqui Peguei mais um Tá no glitch lá Calma Pé para o Major Já vai cravado Tava atrás do carro Debux Eu vou muro Eu sou rua Aperta Gabriel Aperta Gabriel Deslizou cara Calma Aqui agora não é só coisa Cadê esse médico Tá aqui Acho que tá aqui Tá aqui ó Piada Ele mata muito rápido Equipe inimiga eliminada Pô No ataque Eu tava vendo que Vocês estavam atacando Um cara Smoke na rua É porque ele Smocou errado Pô Tava smocando Tem que smocar Mais pra frente Não Mas todo round É que tava smocando Errado Tem que ser mais pra frente Mas eu acho que Eles estão smocando Também Passou Passou Defende do bomb Cravado Nossa Tô com muito frio Eu também Oi Tô entrando Bom Bom Pois vamos aproveitá Calma 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 Fica campeão Fica campeão Fica campeão Espera aí Fica campeão Fica campeão Fica campeão Fica campeão Fica campeão Fica campeão Vai pra já Ah Pelo amor Eu não peço Volta 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 Ô mano Pra que tá indo Dois snip pra feira Tá começando a vacar Já Calma Na bori Na bori Não tá foco Não Na bori É dois Vé Peraí, ô Ortiz, deixa eu ficar aqui Tancou, cara, essa arma não mata, cara Tá foda mesmo, é a luva, pô, a luvinha deles Peguei, tanca esse aí, ô filho da puta Derrite deck não, cara Passou o VIP lá Smoka o gol aqui, smoka o gol Smoka o gol Smoka aí Tô dando aqui Não, nem não, major, pô, é o gol Eles vão virar esse bombe aí, com certeza Tá tirando de besta lá, já deve ter virado esse bombe aí É Escuta a passagem, avisa Escuta a passagem, não Tem janela Tem janela Tem na dois? Tem, tem rua, rua Mira a rua, mira a rua Bastante Cuidado com as costas, mano Peguei o lobo Peguei dentro do bombe Pulo feira, pulo feira, pulo feira Calma, o tempo é nosso Peguei o bombe lá, o engenheiro Tem rua, tem rua Rua Bombe, ressou no bombe Fuzil, é fuzil que é bombe Falei errado Ressou, dentro do bombe se for engenheiro Puxa, pô, deixa plantar não, galera Aí, eu preciso arruxar mais não, preciso arruxar mais não Quanto arruxar, rapaz Puxa, vem aí, ô filho da puta Vira esse aí, pô Descendo os locais de instalação da bomba Comigo lá, major Acho que eles vão mochar direto Que que falou? Vai pra dois comigo que eu acho que eles vão mochar direto Ah Vamos lá, autismo Vamos entrar no jogo aí, mano Passou, devota Bora, bora, bora Pera Não precisa gastar grande não, mano Passou Passando agora Fica comigo aí, major Troca aqui com o fuzil Ganela, tem Cara, aí, pega um piso Isso aqui não morre, mano Peguei, caralho, véi Que porra é essa? Mete a janela dessa janela aí, ó Vamos pegar a janela, mano, jovem, hein Bug a janela aí que eu olho aqui pra você Nossa, eu não vi, mano Nossa, eu não tinha visto Tem corpo, tem corpo aonde? Acho lá, velho Acho lá Calma Pô, pessoal, vocês morreram todo mundo pra esse médico aí, véi É, os caras mocaram todo bom Dá pra ver o bom Ah, eu, é... O show fosse range, eu peguei o fosse muito range Tem como segurar não, velho Eles entram de todo canto Três lugares pra olhar Ah, mano, cravo de um lugar só, pô Eu cravo de um lugar só, eu morri do outro Tem que ter mais de um aqui É dois, é dois, é dois, já tô entrando Faz as granadas, pessoal Derrite Oi, Itália, vou smocar o chá, rua, mano Preciso de ruxar ainda não, calma Caralho, velho Peraí, peraí, peraí Médico, médico da rodada Ele é pra fuzil, pô, cara Meu Deus, mano Pô, mano, nós tem que valer ter dois sniper, cara É porque eu queria abrir o 3D se deu a cara primeiro, pô Não, eu tirei a cara, se for pra esperar, velho Falando pro labório Não é pra perder trocação pra sniper ou pra fuzil se não, mano Passado, até com a granada e avançou Mesma coisa? É Passou, jato 3PC, cara Vira pra onde, vira pra onde fiquei com 3PC aí O Drago geralmente fica matando Não, mata, pô Vira pela feira mesmo Pegou, pegou Boa Passou o engenheiro Passou, passou, passou Crava azul lá, pô Double, double, double Crava azul o outro Coça, 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 The Box Peraí, médico Comba-se, querida Calma Boa Aí, mano, vamos fazer valer, nós Tá com dois snipes, tem que fazer valer, pô Não precisa mocar a feira, não, mano Vai um pra trocar a feira aí, ó Dá pé aqui, The Box Vai lá, lá, vai Bom, bai, ô, tia Calma aí, vamos pegar essa feira aqui Pega a janela, pega a janela Peguei, pega feijão, velho Peraí, Thales, tô chegando aí, tô chegando aí Pegou aonde, The Box? Peguei na feira, na frente do botão Costa, costa, já tem costa Só tem dois corpos aqui com nós, então Azul, peguei azul Tá aqui embaixo Embaixo, né Não, deixa Tá avançando feira, vai abrir arco Arco, arco, arco Você tá a janela comigo, não cai, velho Eu desci, eu desci Eu vou marcar do bombe É só azul, é só azul É só azul? Segura, mano, tão sem a janela Segura aí, pô, se cada um se passa, eu follow Fica dentro do bombe mais já Vai vir pela velha ou pela nova Peguei o do escadão Pula, cara Precisa muito mijar Faz a mesma coisa, The Box Só cuidado com a avança e janela Sim, sim, sim Vem esse round Vem essa rodada Bomba adquirida Vai, entra bombe, entra bombe Já no rush 2 Crava da janela aqui no azul, The Box Não precisa fumaçar aqui agora não, pessoal Vem no azul lá Sobe aqui, Major Sobe aqui, Major Tancou, tá? Tem 9 A full hit Bomba plantada Tem mais 9 Médico Ah, entrou o bombe aí, galera Calma, calma Entra o bombe Tem aqui no pé Engiebomb, engiebomb, engiebomb Deu no bombe Quadrado Calma, pô Calma Calma, galera Eu matei o engiebomb, pô O cara veio pela entrada principal do bombe, mano Como é que ele passou por vocês aí? É, mano O cara veio pela velha Foi, velho Entendi nada Eu errei ali Eu errei, mano Eu fui tacar a granada exposta ali O retardado Ah, mano Não precisava ter morrido de janela ali também muito cedo não, mano Ele subiu e o coisa Só não dá cara, mano Tomar granada aqui, mas só foi eu, né Dá uma vida aí Tem, tem, já Tem, feira Engenheiro Boa costa Peguei esse cara a costa Vem janela comigo aqui E aí, feira Porra Plata Uro, meu Deus Uma bala Panta aí, planta aí Galera, dá o covelar, pô Tem na velha aqui, ó Tá, não Embaixo do muro agora Embaixo do muro Ele resta aqui Aqui mesmo Matou pro lixão Pegaram o bomb? Não Deu o resto do Engie Deu o resto do Engie Ah, velho Agora eu tô na merda aqui, velho Tá, não Tá, não Matei o Engie É... Feijão Escadão Escadão Médico Escadão Médico Ressando Ressou o escadão O Engie Tá com life de rest Cuxou o bomb Cuxou o bomb Foi lá pro fundo do bomb Deixa ele ver agora Boa Boa Porra Vamos virar, pô Vamos virar Fazer a 2 lá Pode, tenta aí Agora não adianta Você não pegou, não adianta Faz o vírus Faz o vírus Faz o vírus Os caras ruxaram a rua Ruxaram Tudo, tudo Tudo não Só dois Voltou Posso descer Pega o pincel aí lá, bora Isso, isso, isso Não, pô Deu me restar, pô Essa lá, essa lá Tô lendo o costas Tenta pescar de cima aí lá, bora Você consegue, pô Não vai ainda não Precisa virar ainda não Nossa, cara Tremendo de frio, véi Tô na rua, véi Tem aí, ô Itália No muro Não pegou, não pegou Vai subir terceiro O fuzil Dá pra me restar aqui, major Pessoal lá Derrite, derrite Vai, major Vai, 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 vai Vai, vai, vai Aonde? Nossa, mal, major Médico tá dentro do bondo Dentro do bondo, médico Ah, na frente do 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 ali Do 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 Ah, acho que você também abriu Que nem bote, véi Achei que tá duro os dois no lado Vai puxar não sei Todo round tem do do do, mano Vai abrir dano as costas pro cara, pô Descendo os locais de instalação da bomba Médico não, mas... Tomara de certo, véi Peguei terceira Ali foi... Como é que o major morreu, mano? Eu morri varado, mano Pô, só me restar ali, véi Ah, morrida não reza Tem feira, tá? Cuidado aí Ainda é seu choque, mano Peraí, Gabriel Tira a cara, tira a cara Marcou do cantor Muita esboca Caralho Piscina Piscina Janela, eu acho Piscina, piscina Mas, ó, aí Quadrado Boa, já me resta... Boa Tava esbocado lá, bora Foi mal Vamo lá, vamo lá, pô Defendo os locais de instalação da bomba O Deboxer, o Deboxer, o Chocter Ele tá sempre ficando na feira E ruxando pela escada ali, véi É, sempre Vamo lá, vamo lá, pô Dois Passou, não Calma, pode ser Vou de ruxar a feira Dois Se estiver escutando o muro aí Escutar nada, não Escutei um cara deslizando Um cara Tem muro, tem muro Tem Já que deslizou de volta Granada, dar aqui Calma que eu tô de brana sem granada Três granadas, bastante pelo muro Crava reto aí Segura aí, Major Bevei, a bomba tá aqui dentro Mete granada reta aí Puxou, puxou Calma, é Ruxando o seu mato Rua, galera Rua, rua, rua Médico tá operando aqui Calma, só o médico Deixa eu te dar pé aqui, debaixo Vem cá Não, não, não Aperta botão não, pô Calma, precisa de ruxar nele não, mano Pega a distância, pega a distância Aqui, ruxou Boa, boa Opa, tá agora Oi, tá com a granada Na figura ali, oi tá, né Oi? Eu errei a granada, galera Não, eu ia atacar, ele ruxou, mano Ah tá, eu errei o cover também, moço Não, não, eu errei ali Deve ter esperado mais um pouco Passou Passou Vai bugar, vai querer bugar ou vai tudo pro bom? Pode bugar, pode bugar, pode bugar, eu te dou o cover Vê se o shots não tá aí, moitado Pode, pode, eu te dou o cover Vamos ver se ele vai vir pelo azul Nossa, pegou Vou pegar a janela aqui, major, bora, bora Outro, outro fuso Puxou aqui, escadão Peguei, peguei Nossa, tá muito fumaça, cara Escadão, escadão, escadão Puxa o escadão Mércio tá... Boa, caralho Vamos virar agora, mano Certo, tá nessa 2 agora Só o Edubox, é nóis, moito Vamos lá É nóis Início da rodada Eu peguei abrindo dois Dá pé aqui, dá pé aqui, dá pé aqui, Major, rápido Peguei mais um É sua, garoto Tem no pé, tem no pé Aperta, aperta, aperta Pegou o médico No pé e no bicho, na direita, na direita Boa, porra Vamos ganhar de filha da puta aí, respeita, carai Porra Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Dois engenheiros agora, hein Feira Boa Surte, surte, granada lá neles, galera Médico arco Peguei o arco Dá chat não, dá chat não Vão rebaixar não Só fala uma coisa Quando a gente tá com line é diferente, mano Ganhar de linezinha aqui É... Quando a gente tá com... Vai jogar só Chamar o pessoal aqui Que nem joga direito É de boa, mano Tira onda aí, seus palhaços Bande trouxa É isso aí, mano Ah, respeita, porra Eu tô passando Tira onda aí, seus palhaços